Olá a todos, está no ar mais um programa Contraplano e hoje o papo é cinema independente. Em 2007 foi criado aqui na cidade o Cineclube Jacareí para os amantes e produtores da sétima arte, levando cinema independente a todos, sendo uma espécie de vitrine. Sejam bem-vindos aqui ao programa os membros do Cineclube, Sérgio e Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado de ter vindo aqui no nosso programa falar um pouquinho para a gente do Cineclube e para começar eu queria saber desde quando vocês estão envolvidos com o Cineclube? Comecindo das coisas então. Bem, eu estou desde o início mesmo, o Rodrigo já há dois anos, né? E como que foi? Como que foi criado o Cineclube? Já que você está desde o início, como que surgiu a ideia de montar o Cineclube? O começo da história foi um amigo meu, o Adriano, Adriano de Oliveira Pinheiro, era membro da comissão de audiovisual da Fundação Cultural. E ele estando membro lá, me convidou para participar. E aí a gente começou a se reunir e decidiu vamos fazer um Cineclube aí, chamar os amigos, porque a gente vai ao cinema e é normal sair do cinema e querer comentar o filme, né? Cada um tem uma leitura do filme e a gente de repente achou, pô, legal, é o espaço nosso para a gente estar reunido e discutir cinema, né? Então no início foi juntar os amigos para discutir sobre cinema. Isso, é. Só que o negócio foi mais além. A gente começou a exibir os filmes, a receber os curta-metragem, a produzir e depois a premiar também. Então foi evoluindo. Foi evoluindo. Uma reunião para comentar sobre cinema nasceu o Cineclube. Nasceu o Cineclube daí. Ah, tá certo, que legal, né? Uma coisa que não esperava que fosse acontecer, né? É. E você, Rodrigo, você faz um ano que você está no Cineclube? Isso, eu entrei esse ano, eu comecei, descobri o Cineclube pelo jornal interno aqui de Jacareí. Aí eu mandei algumas premiações que eu fazia curtas estudantis. Mandei, aí em 2013 foi a minha primeira participação, fui indicado, em 2014 fui indicado novamente e ganhei o prêmio na categoria melhor, curta estudantil. Aí esse ano estou na comissão. Agora faz parte do Cineclube. Sim, agora faço parte do Cineclube. Que legal. Bacana, Sérgio. E na, quando vocês resolveram, né, montar o Cineclube mesmo, assim, como que surgiu, como que ele saiu do papel, essa ideia? Então, da comissão do audiovisual, a gente já ali com a Fundação Cultural, ela nos cedeu a quinta-feira pra exibição de filmes. Aí a gente começou a fazer uma brincadeirinha aí com a quinta-feira e saiu o cinema de quinta. E aí toda quinta-feira, às sete horas, a gente tá lá e exibindo os filmes. Era o encontro. Isso, é, o encontro nosso ficou na quinta-feira. E aí como cinema de quinta, a gente resolveu então exibir o filme de quinta, o filme B, né, que é um filme assim que dá mais margem pra discussão, né, pra você até reparar mais... O que seria o filme B, pra quem não entende? O filme B é um filme de baixo orçamento, né, um filme que não é que esses grandes... Não são os grandes brilheteris que a gente vê no cinema. É, é. E é um filme que dá pra discutir mais e também já encaixa mais com a coisa que a gente começou a fazer bem devagar, aprendendo ainda, né. E essa tecnologia nova que tá na mão de todo mundo hoje, que até com o celular dá pra você produzir um filminho, e aí começou a brincadeira. O filme B, ele se encaixaria no cinema? Seria o cinema independente ou não? Isso, justamente. Os grandes cineastas começaram com o filme B, né, começaram produzindo filmes assim no baixo orçamento mesmo, né, na raça mesmo de vão fazer, vão fazer. E de uma brincadeira, aí começou a evoluir, evoluir, e hoje são grandes nomes aí de Hollywood, né, mas começaram lá embaixo. Igual o Rodrigo, né, Rodrigo? Sim, eu comecei fazendo na escola, chamando o pessoal da turma, começou com uma brincadeira, começando como um programa televisivo, informando as notícias da escola, fomos desenvolvendo, fomos aprendendo a cada dia e vimos que a gente queria era fazer cinema mesmo. E hoje nós estamos continuando com o projeto. A partir de uma diversão? Sim, começou com a diversão, a brincadeira em grupo e se tornou um projeto aí. Ah, que de uma brincadeira, acabou surgindo uma profissão, né? Uma profissão. Que legal. Sérgio, e pra você, assim, qual que é a importância do cinema independente aqui, aqui na cidade de Acarií e na região? Ah, cara, tem uma importância grande, que a gente, o cinema de quinta, o cineclube, ele virou uma vitrine, assim, pros produtores independentes, né? E a gente tem recebido material de São Paulo, e muita gente até em São Paulo tem problema de mostrar as suas produções. E temos recebido produções da Bahia, do Rio, de Minas. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Chegamos até a receber as produções do Canadá, de Portugal, que é um grande produtor de curto-metragem. E como que esse pessoal fica sabendo? É através da internet, né? Vocês divulgam bastante? Isso, é, é. Ah, tá. Vai divulgando e o pessoal vai mandando. Vai mandando. A gente vai exibindo. E o grande barato do cineclube mesmo é, assim, após a exibição de curto, após a exibição do longa, é o espaço pro debate, né? Que é daí que cada um coloca o seu ponto de vista. E tem filme que abre um leque de discussão, né? Tem filmes que tem curto-metragem lá que a gente se privou daquela discussão de técnica de cinema pra discutir o problema que o curto mostrava, né? Então, é interessante. E é legal também você ver o ponto de vista de cada um, né? De cada um, exatamente. Às vezes você assiste e tem um ponto de vista. Aí eu assisto, tem um ponto e faz aquela troca de pontos de vista. Isso é bem interessante mesmo. Qual que seria a vantagem de se ter o clube sobre cinema aqui em Jacareí? De se ter esse clube, assim? Porque não é... Não são em todas as cidades que tem... Pois é, cara. Acho que nós aqui estamos sendo pioneiros nisso aí, né? Do Vale aqui, né? Aqui na região. Aqui na região, é. Então, a grande vantagem é você estar conhecendo mais gente, né? Você estar trabalhando com uma coisa que você gosta e estar podendo reproduzir, né? E aí você tem envolvimento com o pessoal que é do teatro, que conhece pessoas que já tem mais aquela coisa de interpretar, né? Outros que já trabalham mais com a parte técnica cinematográfica. E a junção das coisas e a gente já produziu bastante coisa. Já foi produzido até longa metragem, né? Até longa metragem. Até longa. Olha que legal. O Vini mesmo produziu já. Está no terceiro longa metragem. Está na produção do terceiro. E para você, Rodrigo, que produz cinema independente também, você acha que o cinema independente tem bastante espaço ou não? É uma coisa assim, sem muito espaço ainda. Eu acho que o cinema independente ainda falta muita divulgação, ainda assim. Às vezes a pessoa fica com aquele ar assim, vamos dizer, repulsando por ser independente, não é uma mega produção de um estúdio grande americano, mas o cinema independente ele traz para você a experiência. Eu acho que é uma coisa importante para você. Se você está sendo uma bagagem, você começa a produzir, você começa a ter alguns problemas de orçamento, problemas de atores, você não tem uma locação, você não tem um equipamento. Nisso você começa a ter uma experiência, você começa a aprender. O cinema independente é um grande berço para quem quer ser um futuro cineasta de um estúdio americano no futuro. Você consome esse cinema independente também? Sim, frequentando mais o Cine Clube eu comecei a frequentar. Antes eu mesmo tinha essa repulsão por cinema independente. Por ser cinema de baixo orçamento, você sabe que não vai ser aquela boa produção. Muitas vezes na parte técnica não é uma ótima produção, mas no conteúdo, o roteiro muitas vezes é excelente e você acaba aprendendo. Então o cinema independente, ele traz muito conhecimento. É, a gente está acostumado com aquelas explosões, viagens, isso, aquilo. É muito dinheiro gasto, né? E às vezes a história, o enredo não tem muito fundamento. O roteiro é fraco. Aí você pega um filme com um orçamento muito mais baixo e traz uma mensagem, traz um problema muito maior, né? É, e eu acho assim que o problema do baixo orçamento é que faz você criar mais, né? Você tem que superar isso daí e aí obriga você a pensar mais, a explorar mais a sua criatividade. A refletir, às vezes assuntos do nosso cotidiano, né? São abordados, isso é bem legal mesmo. E vocês acham que, bom, eu acho que já está respondida essa pergunta, mas com a criação do Cineclube, incentivou mais o pessoal aqui de Jacareí e a região a se interessar mais pelo cinema independente? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu sou um fruto até, acho que se eu não conhecia o Cineclube, eu estaria mais na onda de fazer programas mais educacionais, notícias sobre a escola e tal. Eu acho que o Cineclube mesmo fez, pantou, fez a pontuação. Então você abria... Sim, mostrou um leque que eu posso fazer em relação ao cinema mesmo. Tá certo, e você acha que você consegue ver isso no dia a dia das reuniões de vocês? Ah, sim, e a gente vê também, no decorrer desse tempo, o avanço do pessoal, sabe? A gente, de repente, o pessoal apresenta um filminho, no outro ano você vê que a qualidade vai melhorando, é muito legal isso daí, né? E como que vocês veem o apoio do cinema independente aqui na região? Você acha que agora está sendo mais apoiado ou ainda não? É, a gente tem aqui, a gente tem o apoio da Fundação Cultural. Já desde o início, né? Desde o início, é. E a gente tem os apoiadores, assim, a gente tem umas lojas que têm as roupas de fantasia, que de repente a gente precisa para fazer um personagem ou outro. E a gente vai, conversa, eles colaboram. A gente consegue, então a gente fica nesse caça de material assim. E o que a gente consegue em mãos aqui é. E você, Rodrigo? E a gente tem conseguido bastante apoio. Sim, eu acho que ainda falta divulgação mesmo, o pessoal conhecer como que funciona. Eu acho que tendo isso, o pessoal vai começar a ter uma vontade a mais de querer participar, de querer conhecer e querer apoiar. Eu acho que hoje no Brasil está voltando a ter aquele crescimento para o cinema, aquele olhar para o cinema. Eu acho que o cinema independente pode pegar nesse gatilho e começar a crescer no Brasil. E se tornar mais popular, né? Sim. E nesses oito anos de caminhada do Cine Clube, quais foram as maiores surpresas? As surpresas? É. Ah, cara, tem muita coisa aí, né? Assim, o público aumenta, as discussões ficam mais efervescentes. E é por aí. Tem bastante coisa que vai acontecendo durante isso, tá certo. E essas pessoas que frequentam lá, são as mesmas pessoas ou é um público muito rotativo? A gente tem um público que está com a gente desde o início, que quando falta numa semana a gente fica até preocupado. O que será que aconteceu, né? Tem um público fiel. Tem um público fiel. Mas isso também é rotativo. A gente já teve vários outros grupos de pessoas que foram e vieram. Pessoas que participaram, inclusive, da curadoria do projeto, que foi, participou e depois saiu. Muitos deles, inclusive, até saíram pelo fato de que você está na curadoria de um projeto, isso demanda muito tempo e o pessoal quer produzir. E aí, está com aquela garra de produzir. Não dá para eu ficar aí ajudando vocês aí. Eu vou sair no meu projeto, tá? Mas estou aí com vocês. E aí? Tá certo. Legal. Bom, gente, eu vou pedir licença para vocês um pouquinho. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o pessoal do Cine Club de Jacarei, falando mais sobre cinema independente. Não saia daí. Cine Club de Jacarei